A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que obriga postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes para informar previamente se há ou não disponibilidade. A comunicação dos beneficiários de programas de medicamentos atualmente não é possível em função da defasagem do sistema atualizado, utilizado atualmente na versão de 2009 e que as versões mais recentes do sistema já possuem a funcionalidade necessária. Portanto, não cria atribuição, já está lá e só não fazem porque não resolveram fazer. O colegiado debateu a proposta que determina a inclusão da divulgação do aplicativo Proteja Brasil em cartazes que trazem mensagens sobre exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes. O projeto, que foi analisado pelo aspecto da constitucionalidade na CCJ, foi aprovado com uma ressalva do relator. Para evitar a criação de atribuições inócuas ao ente privado, entendo fundamental suscitar a atenção do autor e das comissões subsequentes para que seja levada em conta a aplicação prática do projeto proposto, bem como da lei a ser alterada, uma vez que em consulta realizada por esta relatoria, não foi possível verificar sequer a disponibilidade do aplicativo Proteja Brasil nas principais lojas de aplicativo do mercado. Os deputados também analisaram a matéria que veda o uso de recursos públicos para a contratação de artistas que incentivem a violência, que exponham as mulheres à situação de constrangimento e que contenham manifestações de homofobia e discriminação racial em suas músicas. O texto foi aprovado. A matéria não possui vício de inconstitucionalidade, não vem em número óbvio ao projeto e noto que a proposta vai ao encontro do interesse público sem conotação de censura, vez que não impede a livre manifestação cultural, apenas veda a contratação pelo Estado. Ainda foi aprovada a proposta que proíbe a destinação final de resíduos sólidos ou rejeitos em rodovias, ruas, praças e parques.